E aí pessoal, boa noite Rebelião aqui na FUNASE Muita fumaça, muito tiro Tem uma correria ali, pessoal correndo Já tocaram fogo Olha lá Sai, sai Sai Sirene ligada Muito fogo Essa aí é a mais perigosa que tem, né? É, essa aí Aí, olha Eu tô botando as minhas tocando fogo Aí, essa época de feira, ela vai ter que fazer minichão Minichão, é Aí pessoal, em primeira mão aí, notícia Beleza, boa noite